Sabe voado Mouroso Tá lá com a cara no meio do meu pré Vai, mano O que tá? Caraca, eu fodei o cliente Agora a carinha Nossa, me fodeu Levar o do cu, hein Tá aí, tá aí, eu acho Vai, 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 vai Caraca Errou a C4 É por aí com ele Vai por aí, fica aí, seu deck Eu caí daqui com o meu Vai, seu deck Vai, seu deck Prefere, prefere, seu deck Eu caí daqui Mureta, mureta, mureta Mureta, mureta Mureta Boa, bec Tira Segura Boa, calma Peguei o pulso Segura É o kite, o kite Tava pela mureta ali Tava sanduíche Tava sanduíche Tava sanduíche Abre aqui, Zudo Dois ou três Dois ou três para trás, eu consigo Tava bem que tu joga pra caralho Queria ser você quando crescer Peguei, Yano Subiu o pito Boa ainda, dei tiro no outro Entregada, vai Dois ou três para ti Cent― Calma, ta ai, ta ai, ta ai N bedeutet Opai Los Hino Lep interruptno Lep dur Tja Ai não vanta na minha frente Eu vou contra mi Olha T 길 Eu volto Cur Bree,elo Eu vou contra S Caran E aí 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 É muito bom Caraca